Queria falar pra todos vocês que eu, corretor, já sou meio antigo na profissão, desde o 94. Comecei com o delegado ali, o delegado foi meu mentor e continua sendo. Uma coisa que ele costuma falar, e eu vou seguir o exemplo dele, porque ele é meu mentor, é que procurem fazer parcerias, se vocês não têm uma imobiliária ainda, façam parceria com outros corretores que vocês estão começando, que é o jeito mais fácil de se introduzir na profissão. Que depois o caminho vai. As primeiras vendas fazem com alguém que já tem experiência, depois o resto é só uma caminhada aqui. Vocês vão ver que é bem fácil depois de estar alinhado no caminho. Parabéns a todos vocês, a profissão é maravilhosa, porque eu não tenho que partir de um tempo fora, mas vale muito a pena. Parabéns a todos.